Olá, seguidores queridos, tudo bem? Eu sou o Irinaldo Lucena, decorador de casamentos e designer de interiores e outros eventos sociais também. E hoje eu tô passando aqui pra ensinar pra vocês como é que faz um centro de mesa, um arranjo natalino, pra você usar aí na sua ceia desse ano, tá bom? Eu fiz pra vender, graças a Deus vendemos bastante, e agora eu tô ensinando, eu fiz um time lapse, ensinando pra vocês como é que faz esse arranjo. No final do vídeo eu vou botar o material que eu usei, tá legal? Grande beijo e curta, compartilhe, comente, faça acontecer aí. Beijo! Tchau! 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 Tchau!